Olá, tudo bem? Teacher Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 1 do nosso PET volume 6 para o primeiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós temos as temáticas de compreensão escrita e produção oral. Introdução. Durante estas semanas veremos um pouco como diversos povos comemoram o Thanksgiving, o dia de ação de graças. O que você sabe sobre esse evento? Aqui nós temos um texto de introdução, mas como ele está em português, pessoal, vou deixar para vocês lerem e responderem a primeira questão. De acordo com o texto, o que é celebrado nesta data e como ela é celebrada. O primeiro povo que veremos é o da Liberia. Veja o porquê eles fazem a festa. Após a leitura do texto, responda as três perguntas que seguem. Liberia. Thanksgiving in Liberia is celebrated on the first Thursday of November each year. It is almost identical to the United States version or of Thanksgiving, aside from the day it celebrated. Although it might not make immediate sense as to why an African country might celebrate an American-style Thanksgiving. That is because Liberia's traditions actually stem directly from American customs. The country of Liberia was founded as a colony of Ant and for free slaves in 1822. It was established for those free slaves who wanted more freedom and equality than the United States could offer. Liberia's capital of Monrovia was named after President James Monroe. who supported the creation of Liberia for free black slaves. The free slaves that did choose to relocate to Liberia brought a lot of American traditions with them. And one of those traditions was the Thanksgiving holiday. Of course, Liberia's put their own spin on the American traditions. Families get together and eat dinner consisting of chicken, green bean casserole, and mashed cassavas, which are a vegetable similar to potatoes. But Liberians like their food to be spicy, so different seasonings are added to give their dishes a cook. Aqui nós temos a tradução para vocês. Leiam com atenção, pausem um pouco, vamos para o próximo e as atividades. What have you learned about the formation of the country of Liberia? Responda em inglês. Vocês voltem no texto, ok? E copiem a parte que fala da formação do país da Liberia. 2. How does Liberia's origins relate to its current American style of Thanksgiving celebration? E como a origem se relaciona com esse estilo americano de Thanksgiving? Por que eles têm esse mesmo estilo de celebração que os Estados Unidos? Mais uma vez, voltem e recorram ao texto. 3. Imagine que você assistiu a um vídeo mostrando a celebração do Thanksgiving na Liberia e decidiu contar sobre isso a um amigo em uma conversa online por meio de uma rede social. Escreva em português um texto informal contendo a descrição do evento, as características e comidas típicas dele. Então vocês, agora que podem escrever em português, voltem na tradução, releiam, compreendam o que acontece, como eles fazem as comidas, quais são as características principais do Thanksgiving na Liberia. E aí escrevam uma versão pessoal, ok? O próximo povo que veremos, celebrando o Thanksgiving, que é uma palavra só, é o da China. Veja o que acontece nesses três dias de festa. Não deixe de se atentar ao nome do festival e como ele pode te ajudar a entender a razão por trás dessa solenidade. China celebrates their annual Changchoo Moon Festival, or the fall harvest, on the 15th day of the 80th lunar circle of the year. On this day, Chinese families come together for a three-day feast that features a sweet delicacy called the Moon Cake. Moon Cakes are round pastries that typically contain duck egg yolks, lotto seed paste, and sesame seeds. The yolk represents the full moon, and the cakes usually have the baker's logo or insignia embossed on the top. Family and friends share moon cakes with one another, signify unity and peace for the coming season. Families watch the full moon and sing and recite poetry about it. Changchoo is a particularly special holiday for couples who can celebrate some romance under the full moonlight. Even couples that are long distance make an effort to watch the moon at the same hour. A similar harvest festival is celebrated on the same day in Vietnam, known as a tetrum tru, or trum tru, on which they also give thanks and honor their families. Ai, gente, vietnamita não é o meu forte, tá? Sorry. Aqui, eu trouxe a tradução pra vocês, ok? Pausem e leiam com calma, pra vocês compreenderem melhor o texto. Sobre o evento na China, responda em português. Na letra A, quais são os nomes atribuídos a ele e quando ele é celebrado. Informação específica, em português, busquei na tradução. A cinco, baseando-se no próprio nome do evento, o que aprendemos sobre a origem e as motivações da festividade. Responda também em português. Então, busque a origem, por que eles fazem esse festival em função do próprio nome que ele tem. Que vocês já responderam na letra A da questão número quatro. Questão seis. What happens on June to Moon Festival Day? Eu não sei se essa é a pronúncia correta em mandarim, ok? Respondendo em inglês. Ou seja, busquem no texto o que acontece no festival da lua Chum-chum. Quais são os eventos? O que é dito no texto que acontece nesse dia de festival? Na sete. O que são os chamados mooncakes? E o que as gemas de ovo representam? Aqui, gente, eu trouxe pra vocês uma imagem de um mooncake que me parece até bem gostoso. Não sei, posso estar enganada. O amarelinho aqui do meio é a gema do ovo de pata. Parece uma empada, né? É, não sei. O que vocês acham? Deu vontade de comer ou não? E por que, né? Esses mooncakes têm essas gemas no seu recheio. E o que elas representam? Essa também está no texto, gente. Essa é fácil. Respondam em inglês, ok? Porque aqui os enunciados deixam a gente um pouco confuso. Então, vamos lá. Na oito, então, está ótimo. Vamos lá. De acordo com o contexto do evento e a cultura do festival na China, relacione as palavras family, friends, mooncake, unity. Respondendo em português. Relacionar, gente. Eu acredito que eles querem que a gente escreva algum texto, ou um parágrafo, alguma coisa, de qual é a relação que essas palavras têm dentro do texto, né? Então, vamos tentar escrever uma frase relacionando todas essas palavras em português. Família, amigos. Mooncake, que não tem tradução, né? Que é esse tipo de empadinha aqui, que é específica e tradicional da China. Unit, unidade. Nove. Families enjoy time together on this day. Say two things families do apart from feasting. As famílias apreciam o tempo juntas nesse dia. Diga duas coisas que as famílias fazem além de festejar. E responda em inglês. Então, busquem no texto o que as famílias fazem nesse dia. Dez. O What is the Tet Trong Tu Festival? Mais uma vez, vietnamita. Responda em inglês. Busquem esse festival que foi apresentado lá no final do texto, pessoal. E copiem a parte que fala dele em inglês. Não, se imagine que fora de tempos de pandemia, sua família e os amigos mais próximos tenham decidido fazer uma festa com esses motivos de Thanksgiving. O que vocês fariam juntos? Como seria a celebração? Então, vocês celebram Thanksgiving? Se vocês já celebram, descrevam o que vocês fazem em família. Ou, se você fosse celebrar na sua família, como seria? Descreva a situação, ok? Leia agora sobre o Labor Thanksgiving Day, a celebração feita no Japão. Responda as perguntas a seguir de acordo com a leitura. Japan. On November 23rd every year in Japan, Labor Thanksgiving Day is observed. All government entities in Japan are closed on those day in celebration of countries' industrial works and progress. The origin of Japan's Thanksgiving holiday dates back to the 7th century. The first record of the holiday can be found in ancient records from 678 AD. It was originally known as Nina Mesai, and the holiday celebrated the welcome to the harvest season. But as Japan progressed and evolved into an industrial country, rather than an agrarian one, the celebrations switched from honoring farmers to honoring workers. This modern interpretation has been in practice since in 1948. It came after the country expanded their constitution following World War II. The new laws regarded works, rights, and established fundamental human rights. Special events are held across the country in honor of the holiday. One of the biggest celebrations is the Nagano Labor Festival, which celebrates the environment, peace, and human rights. Nagano is also the city that hosted the Olympic Winter Games in 1998 and holds a special place in Japan's history. Aqui nós temos a tradução para vocês. Pausem, leiam com calma, porque nesta semana nós temos muitos textos e muitas atividades. Questão 12. Nina Mesai, the festival of new crops. Era o nome originário do Thanksgiving no Japão. A partir da leitura do texto, responda. Responda em português, né, pessoal? Fica mais fácil para vocês. Quando o feriado começou? Quando ele foi inventado? E quais eram os motivos da celebração? Por que eles celebravam? E a questão 13. O texto fala sobre uma modern interpretation, ou seja, uma interpretação moderna, do Dia de Ação de Graças japonês. Explica a necessidade dessa releitura à luz dos eventos históricos naquele país, relacionando o nome atual às mudanças sofridas na sociedade. Ou seja, o que é pedido aqui é por que eles mudaram, se antes era um festival em relação à colheita, voltado para essa questão. Agora, ele é um feriado de trabalho, voltado para os trabalhadores. O que aconteceu? O que ocorreu, historicamente falando, no Japão, para eles terem feito essa mudança? Releiam o texto e respondam. Aqui, gente, eu trouxe para vocês uma foto, uma imagem do festival de Nagano, que foi falado, que é um dos mais bonitos do mundo em fogos de artifício. E aqui, uma refeição típica do Thanksgiving no Japão. Uau! Muita coisa, né? Mas tudo bem. Semana que vem a gente se encontra com as correções. Bye-bye.